Eu tenho a minha memória, quando eu cheguei no holiday, parece que eu cheguei hoje, eu adorava lá, adorava mesmo. Ah, eu só fiz chorar, porque, né, a coisa que a gente, sei lá, eu tinha amor, era meu, eu cuidava, aí, pra viver aqui na tristeza, aí, só fiz chorar mesmo. Era muito bom, perto de tudo. É, só fica saudade. Muita gente tem esperança em voltar pra ali, eu não. Ninguém volta mais, não. Ninguém volta, não. Eu quero viver o meu estilo de vida daqui pra frente, sabe como é? Feliz, quero ficar feliz. Eu não vivo feliz. Embora eu não quero dos outros, não é feliz. Fiquei triste. Porque lá era nós. E agora nós estamos pagando o aluguel. Ah, quando eu morava lá, eu tinha paz, sabe? Minha casa, eu tinha meu apartamento lá, eu vendia meus almoços, tudinho lá, eu trabalhava. Nessa hora, todo mundo já estava almoçando. E botaram a gente pra fora, que nem um bocado de cachorro, sabe como é? Pronto. Tudo humilhado. E tudo isso passou pela cabeça da gente. Eu meia pra janela aberta. Só a marizinha. Eu preferia morar no Rolindês ainda. Devia estar lá, mas não posso, né? Aqui eu tô, eu tô, eu vivo apertada assim, sabe como é? Lá prometeram que ia dar um auxílio a gente, a gente não recebe esse auxílio. Amigo da gente que a gente conheceu, tudo faleceu ali. Tudo que morava ali, no 9, no 10, tudo morreu. Sem receber, né? Sem receber. Perderam tudo. Lá era, era quarto sala, cozinha, banheiro. Era tudo largo, meu apartamento. Daqui é muito pequeno. Deixei um bocado de coisa. Muitas coisas não vieram, né? Ficou lá, e de lá ficou o depósito da prefeitura. A gente vinha pra uma casa pequena, e trazer tudo, e não ia dar, não. Ficou muita coisa, barra da roupa, ficou cadeira, tudo lá. E foi pro depósito, eu já vi só mais notícia. Aqui é só de casa pro colégio, colégio, quando a gente viaja, mas não sei, lá não. Tinha uns amiguinhos mais próximos, moravam lá no prédio, que eles sempre, final de semana a gente ia pra praia, ou então ia pra Santos Dumont com os meninos pra brincar e ir lá. Mas aqui fica mais só gente de casa, tá no televisor. Agora tá de férias, né? É só em casa, não deixo. Aqui no Limbura eu não conheço quase ninguém. Aqui eu pago 500 contos de aluguel, pago mais de 100 e pouco só de luz. E aqui é muito difícil pra ver, desde que eu cheguei aqui não gostei do local. É difícil morar aqui. Eu queria que resolvesse assim, né? Pra gente resolver lá comprar o nosso cantinho. Como a gente tinha ansio, mesmo sendo ali, eu era feliz. Era um kitnet, mas era nosso. Eu adorava ali. Eu vivia, eu vivia. Mas hoje não vivo mais. Eu vivia, eu vivia.